E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou colocar... Oh, esse aqui Ah, f***ing box, eu estou muito desculpado. Você já entrou em? Sim. Por que você está fora? Eu estava swapando um personagem. Porque você disse que não estava aqui. Ok, meu Deus. Todos estavam aqui. Ok, eu esqueci o mensagem. Eu estou muito desculpado. Eu estou muito desculpado. Eu estou muito desculpado. Oh meu Deus, isso é louco. Estou muito desculpado. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. 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 Você tem um green pot? Sim. P4, 9pm? Não sei se você pode fazer. Eu acho que o Ren tem a reagro. Ok. Sim, ela foi. Sim, ela foi. Psss. Psss. Can I resp, please? Ah, sim. Go away with you, Bucks. Haha. ... ... Ah, come on! It spawns just as I walked it. ... 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 O que é isso? O que é isso? Oh, Flora 1 é morto Você não deu a Numa, então você morreu antes que você terminou Razz-ing. Sim, eu hesitei. Oh meu Deus, eu saí de Numa ou de Razz? É ok, eu vou just dar. Eu estou perdendo 1 dex. Só 1. Oh meu Deus, estupido. Eu vou pegar mais leves. Eu vou usar o último. Eu vou pegar mais leves. Eu vou pegar mais leves. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh my god. Forward to swap GTB after buffing me. Thank you. And of course, I'm in a box. Ok. I am low SP. Oh, come on. I get... I died over here. I got punched up a couple times. Stupid dragon. That thing really hates me. Oh, there's a box. What? It full heal? What? We just tried? We just saw it healed. Yeah, it heals. Just a little though. Ok. Ok, I see. Ok. I keep getting kidnapped a lot today. Last time I was right, I think I got kidnapped once. Can I make it? No. Wow, my new mob went through, but I still got pushed. Damage. Don't attack. I don't know what's happening. Oh, immunity. Oh my god. Stupid elaborate. Ok. F2. F1. F1. F2. F1. F1. It got stolen. Yeah, yeah. Into green pot? Oh god, that fort, look at me. I can't move, but I'm not stone cursed. Hm, I just can't walk to this particular cell, it's weird. Just stick to Nightmare, because... You don't need Nightmare 4-2. I don't need what? You need Nightmare only in 4-2. Yeah, he keep making me sleep. Really? It's just because I don't have Blessing. I thought you were going to... No? No? Oh, portal under me. Ah, the box. Such a troll instance. I've seen the box again. Oh, really? Oh no, that's work, Shiloh. They're in white sleep. Can you MP, please? Oh, yeah, wait. MP, please. Okay, we can do two without Lex. Okay, one more. One more with Lex, maybe? Do not move. Hehehe. He's Ghost. Ghost? I'm sorry. Shadow now. Okay. 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 No more. No more. We go to F2. Careful, box on the... P, please. Screw you, Dragon! We lost a net. On first floor. Wow. Thank you. Oh my god. There was a box behind. There was a box behind. I'm sorry. I was empty anyway. Ah, the portal. A bit. Oh, HP was not. The tank should not be losing SP. Really? Hmm. Okay. I didn't know that. I don't lose SP on floor 1 at least when people step on the boxes. I just flash. Okay. I hate you. I hate this dragon. I hate this dragon. Nope, you had to stay on the pist four. I love you. Why are youרה? Why are youAH? Why are you consequences for SP'ing YOU? O que você fez com a nata para isso? Ah, obrigado! Ok Eu não sei se eu sou blaster, porque essa blanquinha está bloqueando meu view Não vá, não vá, não vá, não vá Ok, agora está tudo Ok, quase Ops Ele deu um propulsinho Ele spawned e não estava me, ele não tinha a trigger Ah, agora eu não vou daria Descubra, 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 não vá atingir Estou muito tarde. 10p para ver quantos hits que precisamos. Para garantir que não tivéssemos e perdemos 10 segundos. Porque não temos SP. Ok, isso é 3. 1 lex. Você pode lexar 1, por favor? Ok, legal. Ok, então... Eu acho que... É... Posso eu ou você? SP, por favor. Run lex, então... Ok, legal. Ok, eu vou para... Ok, eu vou para... Ok, eu vou para... Eu vou para que você tenha SP. Ok? Eu vou para 1. Ok. SP? Ah... Ah... Almost walked past the box. Oh! I'm sleeping! Hit it, hit it, hit it! Res Lika, res Lika! I cannot! I'm sleeping. Oh my god! Thanks for the party! You scared me so much! Oh my god, those 2 endings! He's gonna be taken last night! It was so insane! He's gonna be full! He's gonna be full! He's gonna be full! Er... Thanks for the party! 1